Operação DECODE, Delegacia de Combate a Drogas da Capital, fez operação agora tarde. E o Flávio Nocete e o Nelson Moraes foram lá. Bota no ar. Os mandados de busca e apreensão realizados pela Polícia Civil aconteceram em duas residências no bairro Barreiros, em São José. Os policiais da DECODE, com o apoio da Polícia Civil de São José, tinham como objetivo recuperar produtos que foram furtados de um veículo no início deste ano no bairro do Itacurubi, na capital. Imagens mostram um veículo Gol estacionado atrás do carro das vítimas. Um dos ladrões de camisa escura e bermuda laranja aproveita que o casal dono do veículo foi almoçar em um mercado da região e realiza o arrombamento do carro. Na sequência, ele começa a fazer a limpa, carregando sacolas e malas das vítimas, colocando todo o material no banco de trás do veículo Gol. A ação dos bandidos foi rápida e durou menos de dois minutos até o momento em que eles deixam o local carregando tudo o que conseguem levar. Nas residências vistoriadas pelos policiais, foram recuperados óculos, relógios, joias, aparelhos celulares e R$ 3.500 em dinheiro. O veículo Gol, utilizado no furto, também foi apreendido. Segundo o delegado Atilho da Decode, um dos autores do furto, um homem de 30 anos de idade, que seria o motorista do veículo Gol que aparece nas imagens, foi trazido aqui para a delegacia, prestou o depoimento. Como não caiu no flagrante, ele vai então responder o processo em liberdade. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.